É uma mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade, para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional, porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia e o raciocínio é a concórdia. A discórdia, por quê? Discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos. E a humanidade vive um conflito consigo mesmo. Como vive hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. O desrespeito é o raciocínio. Só quem pode resolver. A violência é o raciocínio. Só quem pode resolver. O terror é o raciocínio. Porque a fase é racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver as guerras. É o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une. E o pensamento divide. E o pensamento é a discórdia. No raciocínio é a concórdia. O comportamento da natureza. Até 1985, quem regia a natureza, era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase. E agora quem está regendo a natureza, é a energia racional. A energia do nosso verdadeiro estado natural. Agora, na cultura racional, vão saber como viemos parar aqui. E perdemos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. E por perder o direito de viver, somos escravos da matéria. E por isso, temos que trabalhar para sobreviver. Porque somos escravos da matéria. E a matéria, por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo, se destrói. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Para a lapidação dos pensadores, preparar os pensadores para a fase do terceiro milenio. Hoje, estamos conhecendo a razão da vida. A razão da vida é racional. A primeira mecânica é feita pela energia magnética. A segunda mecânica é feita pela energia elétrica. E a terceira mecânica é feita pelo habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E a cultura racional, os livros de cultura racional, se tratando de desmaterializá-lo. Depois de desmaterializá-lo, ele volta ao seu estado natural. Que é de energia de massa córdica pura, limpa e perfeita. Depois de desmaterializá-lo, ele está pronto para voltar para o seu estado natural. E assim será feita a verdadeira salvação da humanidade. Todos voltando ao seu jogador estado natural, pelo desenvolvimento do raciocínio. E assim será feita pela energia elétrica. Acabar com solitário à luz. O segundo lugar é feita pela energia elétrica. Certificado, porém, é trece o trabalho à luz. Agora está aqui. Legenda Adriana Zanotto